Ontem a gente falou sobre como se diferenciar no mercado de energia solar fotovoltaica. A gente tocou nesse assunto de buscar ser a referência, se posicionar. Hoje eu quero falar com vocês sobre por que a fidelidade, esse porquê está errado, que tinha que ser separado, é a melhor estratégia no solar. Por que a fidelidade é a maior estratégia no solar? Então, primeiro, a gente olhar para isso e pensar assim, o que é a fidelidade? O que é a fidelidade? O que tem nessa palavra fidelidade? A primeira coisa que a gente vê quando a gente pensa em fidelidade, é que a fidelidade é algo que você precisa trabalhar a confiança ao longo do tempo. O que é isso? As relações que a gente mantém dentro do solar, elas são para quantos anos, gente? Mais ou menos. Quantos anos a gente vai se relacionar com o sistema que a gente instalou? Quanto? 25 anos. Ou mais. É longo prazo isso, gente? Levanta a mão quem acha que é longo prazo aí. Tudo bom? Longo prazo, né? A maioria das relações que a gente tem na vida, é difícil a gente manter uma amizade de 25 anos, é difícil a gente manter um relacionamento amoroso de 25 anos, é muito difícil. Não é fácil se manter uma relação de 25 anos. Só que nessa relação, existem partes. Existe o pai, existe o marido, a mulher, o filho, né? Então a gente tem nessa relação um fabricante de um lado, esse fabricante ele te dá garantias, no caso, por exemplo, dos DS3D da APC, até 25 anos de garantia, por exemplo. Então ele vai ter que estar ali 25 anos cuidando daquela peça que você está instalando. A fábrica, ela é responsável por isso durante 25 anos. Os módulos, 12, 7, 10, depende do perfil do módulo. Então, esse caminho de estabelecer relacionamentos de longo prazo, é uma saída que, às vezes, no curto prazo, olhando o relacionamento que a gente falou ontem, né? De preço, desconto, vende, vou vender e corre atrás, talvez não passe no dia a dia, muitas vezes, pela cabeça do integrador. E também, muitas vezes, o próprio distribuidor e o próprio fabricante também precisam fortalecer esses elos de longo prazo. Porque lá na ponta, quem está pagando a conta, que é o cliente, ele está pressionando você, nós falamos ontem, para preço, 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 velocidade de entrega, ele quer o melhor possível, no preço mais barato, mais barato, mais barato. Se você, como elo dessa cadeia, olha e valoriza essa estratégia de fidelidade de longo prazo, entende isso e consegue comunicar para o cliente sobre longo prazo, a gente está contribuindo para toda a cadeia e levando responsabilidade. O que mais que a gente está vendo no mercado? Muito. Irresponsabilidade. Irresponsabilidade por parte de integração, irresponsabilidade por parte de distribuição, irresponsabilidade por parte de fabricante. Estou errado do que estou falando, gente? Orphans do Solar, retrofit, uma série de coisas acontecendo, retrofit forçado, com correções de problemas acontecendo. E, óbvio, que quando você precisar falar com o seu distribuidor, se você tem relacionamento com ele, se você tem relacionamento de longo prazo, pensando assim com ele, você vai estar muito mais perto, como um elo forte de cadeia. Olha só como é que aconteceu com o nosso mercado. Ele teve, no início, a demanda e a oferta, elas começaram a crescer, mas eram pequenas. Era um mercado de empresas extremamente especializadas, naquele momento, com pouca tecnologia ainda no mercado, a tecnologia avançou muito mais, e de clientes também com pouco conhecimento, mas um mercado pequeno. Na medida que a GD foi se desenvolvendo até o ano passado, o crescimento foi enorme dos dois lados. Você teve demanda e teve oferta crescendo rapidamente, e com isso você acaba tendo uma confusão. É como se você estivesse... Vou falar para os jovens aqui, todos os jovens de todas as idades. É como se você estivesse numa baladona, e ali ninguém é de ninguém. Como assim? Todo mundo correndo, eu vou comprar no mais barato, eu ligo para 10 distribuidores, eu orço aqui, mando 5 orçamentos de 3 equipamentos diferentes, e vamos embora, e vamos rodando. Esse processo, ele é um processo que beneficia a quem? Será que o consumidor é beneficiado? Porque ele conseguiu, neste momento zero aqui, um desconto mais, lá de 10%, 12%, ele tem benefício com isso no longo prazo? O que vai acontecer no longo prazo com essa relação? Ela vai se deteriorar. Por quê? Você prometeu alguma coisa, e ele está esperando que você cumpra isso por 25 anos. E você não vai conseguir cumprir por 25 anos, se você não trabalhar essa transparência no começo, já desde o começo da relação. É uma relação de longo prazo. A relação de longo prazo é baseada em confiança. Tá bom, gente? Vamos lá. O que a gente está lendo no mercado? A gente está lendo no mercado a partir de agosto, e aliás, ontem é uma notícia muito boa, a taxa Selic deu outro tombo para baixo, de 0,75%, se não me engano. Então, é uma visão importante. E os juros vêm baixando. Com os juros baixando, e a economia dando sinais de estabilidade, a gente está vendo os orçamentos voltarem a acontecer, os financiamentos voltarem à aprovação gradualmente acontecendo, e a demanda, ou seja, clientes buscando energia solar começando a voltar a crescer numa tendência de alta. e a gente está vendo a oferta, o volume de entrantes no mercado de energia solar diminuir, diminuir em relação ao que a gente teve o ano passado, um volume enorme. Muitas pessoas que estão saindo do mercado, porque naquele momento que ele entrou no mercado, ele entendeu que ele era uma oportunidade de ganhar dinheiro, e é mesmo, realmente, quem está chegando no mercado é, só que é uma oportunidade de ganhar dinheiro no longo prazo. É fechar os olhos e imaginar a sua empresa daqui a 15, 20 anos como uma empresa estruturada, com processos claros, pessoas, decisões empresariais tomadas, relacionamentos de confiança com seus fornecedores, com o banco, com impostos em dia, empresa. Não uma relação de aventura. Mas a gente viu o ano passado muita nesse processo de crescimento, muita aventura. De novo, de integradores, de distribuidores e de fabricantes. Fabricantes que vinham para o mercado, sumiam. Distribuidores que começavam a trabalhar com uma marca, com a outra, com a outra, e para, e para de trabalhar com aquela marca. Não trabalho mais com essa marca. Poxa, mas eu preciso agora dar suporte para essa marca. O que eu faço? Você pega o telefone e liga para a China, para a Alemanha, e vai falar inglês com alguém. Então, é um processo de confiança, de conquista. Sabendo que, se o seu cliente tem essa percepção de relação de longo prazo, logo na primeira visita, gente, está falando com o cliente, o primeiro alerta, o primeiro ponto, olha, eu sou para casar. É assim, olha, eu estou aqui, eu estou aqui como integrador para trabalhar para você, para desenvolver o seu projeto, mas é o seguinte, a nossa relação, ela começa hoje, ela vai começar hoje, mas ela vai se estender por pelo menos 25, 30 anos. Então, é um tempo muito grande, eu preciso passar confiança desde o começo. Outra coisa importante, e talvez seja para o bolso do integrador, a mais complexa, e quem já está no mercado há mais tempo vai concordar comigo, é quando você começa a trabalhar, aqui está o, opa, foi, voltou, aqui não tem laser, não pega, essa tela não pega. Então, você está aqui como integrador, imagine que você está trabalhando com três distribuidores, cada distribuidor trabalha com três marcas de equipamento, e lá em cima você tem os seus clientes finais. Imagina então, o processo de custo de uma empresa séria, naquela que eu falei para vocês fecharem os olhos agora e imaginar, imagina o custo de uma empresa séria organizada, que tem pessoas no pós-venda, e que ela tem que olhar para uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove marcas, nove sistemas de monitoramento simultaneamente, porque ela começou a vender, uma marca parou, começou a vender, outra parou, foi para outra que estava mais barato, porque o cliente estava pedindo, parou. Você imagina como que é a operação de uma empresa daqui a dez anos, uma empresa séria, pensando no futuro e monitorando o cliente. Estou errado o que estou falando? O que vocês acham? É custo? Custo. O que mais? Eu preciso, se eu vendi uma marca e eu tenho que acompanhar a evolução tecnológica, porque daqui a dez anos eu vou fazer a minha expansão, daqui a dez anos eu vou ter que fazer uma manutenção, enfim, não é assim? Então, se eu estou nesse processo, eu tenho que conhecer a evolução tecnológica dessa marca. Então, eu tenho que continuar fazendo treinamento, eu tenho que continuar entendendo como que está acontecendo a evolução técnica de engenharia, de engenharia de potência e você vai olhando para a eletrônica de potência, você vai olhando para essa evolução e você tem que acompanhar essa evolução no detalhe das nove marcas que você vendeu ao longo de 25 anos. É custo isso? Imagina treinar, você tem lá seus funcionários, aí fala assim, poxa, esses dois aqui são da marca tal, porque eles fizeram um treinamento, homologaram esse aqui da marca tal, ou você vai mandar todo mundo homologar nas nove marcas, treinar nas nove marcas para poder dar suporte e fazer instalação de nove, sem pensar que nós estamos falando nove marcas e dentro de uma marca às vezes você tem seis, sete, dez modelos de equipamentos. A margem de erro para o integrador aumenta absurdamente nesse ponto. Muito. É custo, gente? É custo ou não é? Custo. O que mais? Eu tenho que falar com nove suportes. Poxa, vai ter problema? Quem não, quem, quem tem uma relação de cinco anos aí, levanta a mão, mínima, cinco. Pode ficar com a mão levantada. Abaixa a mão se você nunca teve problema na relação de cinco anos. Opa, ficou tudo com a mão erguida. Se em cinco anos em uma relação, dez anos, vinte, qualquer relação ela tem altos e baixos. Sempre você vai olhar para a média porque você está se relacionando com uma empresa, está se relacionando com equipamento e esse equipamento vai precisar nesse período que você fale no suporte. Então, poxa, eu tenho nove suportes, vou falar com os nove suportes porque eu vou ter que construir relacionamento com a engenharia da distribuidora, com a engenharia do fabricante, de nove fabricantes. Então, percebe que quando você pensa na estratégia de preço simplesmente porque naquele momento zero da venda é a coisa mais fácil a ser feita, você está arriscando todo o futuro da tua empresa. Você está arriscando, colocando todo o futuro da tua empresa olhando para o aspecto custo, olhando pelo aspecto continuidade do conhecimento, do know-how a respeito dessas tecnologias e principalmente relacionamento. O bom relacionamento com o distribuidor e com o fabricante é extremamente importante porque na hora do aperto quem vai te ajudar a resolver um problema é a parte técnica do fabricante e do distribuidor rápido. Quem já teve qualquer tipo de situação sabe o que eu estou falando e você saber que do lado de lá tem alguém que está tudo bem, vai lá, vamos fazer isso aqui, vamos fazer esse teste, vamos olhar para cá, mede isso, tira essa foto envia para mim deixa eu ver como é que está a temperatura e todo esse processo ele é um processo de parceria. Se você tiver essa parceria construída ao longo do tempo você tem outra vantagem competitiva e a tua empresa vai chegar com 10 anos também é com outro formato com outra presença. Tudo bem? Está claro isso aqui para vocês? Então, a gente já falou ontem sobre guerra de preços eu estou dando uma continuidade nesse olhar olhando a fidelidade como uma estratégia de longo prazo. Está bom? Então, para mim, a palavra longo prazo é fundamental se você quer realmente ter 10, 15 anos nesse setor. Está bom? Então, nós estamos falando realmente de um casamento de um bom casamento. Está, gente? O casamento ele é assim, tem hora que você quer estar dentro tem hora que você quer estar fora tem hora que você quer estar dentro tem hora que você está fora então, é sempre bom? Não. Vamos, né? O casamento é sempre bom? Não. Mas o casamento na média é melhor do que você está arriscando para todos os lados. Por quê? Porque você tem compromisso. Num casamento você tem compromisso, você tem troca. Então, na hora que você não estiver bem o teu parceiro vai estar te apoiando. Na hora que você tiver que o teu parceiro não estiver bem você está apoiando. E essa é a fórmula para que você consiga ter longevidade em qualquer tipo de relacionamento. Agora, puxando um pouquinho aqui, entendendo a Ecore e a Ecore para quem não conhece a Ecore Energia Solar é uma distribuidora a gente tem nove anos no mercado de energia solar somos líderes começamos e implantamos a tecnologia MLPE aqui no Brasil com os microinversores da P-Systems. Então, o que você conhece hoje de microinversores ou já ouviu falar a Ecore trouxe os microinversores e era até engraçado porque quando a gente saía fazendo não existia isso tudo que a gente estava falando então eram pequenas salas com os microinversores na mão as pessoas falavam assim isso não vai funcionar como? Isso vai ir lá no telhado isso não vai funcionar imagina por várias vezes então a gente teve um trabalho bastante árduo e grande na introdução dessa tecnologia de microinversores aqui no Brasil tá bom? A P-Systems foi a primeira marca de microinversores do Brasil é a primeira marca e ela é o nosso casamento da Ecore a Ecore é casada com a P-Systems a gente tem um relacionamento de nove anos então olha o elo da cadeia que eu estou propondo a vocês você está vendendo um produto com uma distribuidora que tem um relacionamento de longo prazo e estou propondo para você uma relação de longo prazo também essa é a proposta o nosso primeiro filho nosso primeiro microinversor ele tem nove anos aqui no Brasil foi instalado há nove anos atrás o primeiro microinversor no Brasil da P-Systems e a gente tem ainda dezesseis anos minimamente para cuidar desse filho olha só então o microinversor o equipamento que você está vendendo hoje ele é um compromisso para a sua vida quem não tem filho mas tem cachorro não pode viajar porque tem que dar água para o cachorro não tem? não é assim? se você está neste mercado você está se comprometendo com o seu cliente por minimamente 25 anos ou seja aqui não é um mercado de consumo você não está vendendo uma geladeira que ele vai colocar na tomada vai funcionar e acabou e está tudo certo você está vendendo um equipamento que ele é um sistema de geração de energia é um gerador de energia é um sistema complexo de engenharia complexa com eletrônica de potência complexa que trabalha em condições de temperatura de vários intempéries com bicho em cima de um telhado por exemplo microinversores os módulos cabos com uma série de situações de risco acontecendo nessa engenharia então este negócio que eu estou vendo muitos jovens aqui creio que estão também pensando nesse negócio ou já estão nesse negócio então falo para vocês mas também para eles esse negócio não é um negócio de curto prazo não é um negócio de aventura não é um negócio de mina de ouro vou sair correndo lá está vendendo muito solar deixa eu participar desse não é se vocês estão aqui por causa disso estão no palco errado talvez seja em outra para vender outro tipo de produto este negócio é um negócio de casamento de longo prazo e o que a Ecore oferece para você além de todo suporte enfim nós podemos falar disso melhor mas é uma relação é um elo entre a fábrica que é responsável pela tecnologia e você esse é o elo que a Ecore oferece para você como distribuidor a Ecore é a maior distribuidora do mundo dos micro reversores da P-Systems além disso a Ecore trouxe a marca SolarEd quem conhece a marca SolarEd levanta a mão por favor a Ecore trouxe a marca SolarEd para o Brasil foram dois anos de namoro tem namoro também não é só casamento mas foram dois anos de namoro indo para Israel voltando e-mails para que a SolarEd viesse para o Brasil em 2017 dezembro de 2017 embarcamos a primeira primeiros equipamentos da SolarEd aqui para o Brasil hoje a SolarEd está em outras distribuidoras inclusive é uma marca também bastante reconhecida e é uma das principais tecnologias MLPE com otimizadores de potência no mundo somos especialistas somos os maiores distribuidores da SolarEd aqui no Brasil também não somos do mundo mas aqui do Brasil e pioneiros também nessa tecnologia o que isso agrega para vocês de novo nós temos a relação com a fábrica que é uma relação de longo prazo a gente está aqui a gente prometeu que ia estar aqui quando começou em nove anos atrás e a gente continua aqui com o mesmo fabricante falando com o fabricante ajudando os fabricantes principalmente a P-Systems a desenvolver tecnologias bom resumindo a proposta é confiança e confiança tem uma frase que é muito fácil de lembrar prometa o que você prometeu e cumpra ponto não prometa mais não precisa prometer mais não precisa prometer menos mas prometa e cumpra faça com que a sua promessa isso faz com que o relacionamento de longo prazo aconteça a nossa estrutura de logística a gente tem em frota própria entrega em todo o país além de também entregar com parceiros conte com a gente nesse sentido muito obrigado temos a nossa unidade em Belém do Pará aqui com o Carly então se quiserem anotar o telefone do Carly para falar com ele está ali é o nosso coordenador de vendas que vai estar passando por aqui também e a Icore também tem plantão técnico e comercial aos feriados finais de semana poxa estou em cima do telhado no domingo nós temos um plantão técnico estou com um problema no sábado estou com um plantão técnico preciso fazer um orçamento não estou conseguindo preciso de ajuda plantão comercial tá bom isso faz também bastante diferença no apoio a vocês gente muito obrigado espero que a gente se veja daqui a um ano daqui a dois daqui a dez daqui a vinte anos juntos fazendo com que esse mercado prospere que todos também prosperem principalmente o cliente final com segurança que você vai estar lá com certeza daqui a vinte e cinco anos obrigado gente tchau 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 Obrigado.